Bom dia! Dá licença, bom dia pra quem? Quem é que te deu a permissão de dirigir a palavra pra mim? Não sei como o pessoal dessa empresa tem coragem de contratar gente como você pra trabalhar aqui. Ah, por favor, né? Dá licença. Bom dia. Bom dia pra quem? O que que aconteceu? Não te interessa, e você? O que que você tá fazendo aqui? Estou aqui pra entrevista de emprego e eu vou conseguir. Você, consegui emprego aqui. Dá licença, meu filho. Eu sou a noiva do dono. Eu não vou deixar ele te contratar. Ignorante. Você já aceita um chá ou um café? Eu aceito sim, eu aceito uma água. Ah, então você trabalha aqui. Eu também aceito uma água. Você conhece a moça? Dá onde pra estar tratando ela dessa forma? Olha o tipinho dela. Até parece que eu vou tratar alguém desse nível bem. Vou te falar, hein? Que povinha incompetente que meu marido contratou. 20 minutos pra eu pegar uma água. Ah, por favor. Nossa, moça, por que você é tão amargurada? O que que a moça te fez? Se eu tô pagando ela, eu tenho que fazer o serviço dela direito. Aqui tá a sua água, moço. Você tá ficando louca? Eu vou mandar meu noivo te mandar embora. Me desculpa, senhora. Não foi porque eu quis. Você é burra, inútil, insuportável. Sai da minha frente. Você tá ficando louca? Por que você tá tratando ela assim? Não tá vendo que foi um acidente? Não tá vendo que ela molhou a minha calça nova, não? Você tá cego? Sai da minha frente. Nojenta. Oi, minha vida. Larga isso aí. Vamos assistir um filme. Vamos deitar. Deitar? Uma hora dessa? E por que você não tá arrumado? Uai, pra quê? Uai, já são quase duas horas. Eu não te falei que minha mãe ia vir aqui? Nossa, amor. Eu esqueci. Uai, a gente já namorou já faz um tempo já. E ela nunca veio aqui. Tô até tentando terminar aqui o serviço mais rápido. Pra eu dar uma atenção pra ela quando ela chegar. Ó, uma ligação importante. Vou ali atender. Tá bom. Uai, quem será que é? Uai, você? O que você tá fazendo aqui? Ah, já sei. Você limpa a casa do meu marido? Mas hoje não precisa não, tá? Vai embora. Olha aqui, ó. Vou te dar uma roupa. Talvez você tá precisando de roupa, né? Agora vai embora da minha casa. Tchau, moço. Mas gente, você de novo aqui hoje, você está insuportável, né? Eu vou falar com o meu marido de te mandar embora. Oi, mãe. Já chegou? Entra. Ó, minha filha. Tá a benção? Tô com saudade, mãe. Eu também. Tava esperando aí fora muito tempo? Bastante. Mano, eu tenho um negócio pra te falar. Não deu pra fazer o almoço. Tem nada não, filho. Mas eu vou falar um negócio pra senhora. A gente pode ir num restaurante. Nossa, filha. Tô tão simples. Tá não, mãe. A senhora tá perfeita. Essa roupa tá linda na senhora. Então faz o favor pra mim, mãe. Segura esse notebook aqui pra mim, por enquanto que eu vou buscar a bolsa. Porque eu tenho que levar ele, porque eu tenho muito trabalho pra fazer. É rapidinho, tá? Tá bom, meu filho. Eu te espero aqui. O que você tá fazendo na minha casa? Hein? Tá ficando louca? E por que você tá com o notebook do meu marido? Ana, vai. Chispa. Ô, ô, ô. O que tá acontecendo aqui? Essa louca dentro da nossa casa ainda tá com seu notebook. Quem deu esse notebook pra ela fui eu. Inclusive essa é minha mãe. Ah, então ela que é sua mãe? Sim. Por que você tá tratando ela de jeito? Foi ela, meu filho, que me humilhou na empresa. Todas as humilhações que minha mãe tava me contando, foi você que fez isso, Giovana? Não, meu amor. Calma. Eu posso te explicar. Não quero que você fale mais nada. A única coisa que eu quero que você faça é pegar suas coisas e ir embora agora. Calma, Eduardo. Eu não tenho pra onde ir. Eu não tenho nada a ver com isso. Se vira. Pensasse nisso antes de humilhar a minha mãe dentro da minha empresa. Olha, Eduardo. Por favor, vamos conversar? Eu não quero saber, Giovana. Eu não quero saber. Por favor, Eduardo. Conversar, por favor. Por favor, amor. Eu tô arrependida. Eu não vou fazer isso mais. Me perdoa. Eu não acredito mais em você, Giovana. Mãe, me perdoa. Eu não sabia que ela tava te tratando dessa maneira. Não tem nada não, meu filho. Eu só não te contei pra não te incomodar. Só de pensar que você passou por tudo isso, já me deu um aperto no coração. Não, meu filho. Não tem nada não. Vamos almoçar? Eu tô com fome. Vamos, mãe. Vamos, mãe.